Fala pessoal, tudo beleza? Jean aqui, vou estar começando hoje aqui uma série então de tutorial aqui sobre Out of the Park Baseball 21 O nosso aqui famoso OOTP21 E esse aqui é um jogo que é muito complexo, ele tem muita função Então eu tenho que ter mais uma série de tutoriais aqui porque num vídeo só não vai ter como abordar tudo que esse jogo tem aqui, beleza? Então eu separei aqui alguns tópicos que o cara está falando hoje aqui E eu espero estar ajudando vocês aí com o jogo, beleza? Então olha só, essa aqui é a tela inicial do jogo então Aqui nós temos algumas opções de começar o jogo, que é o New Standard Game, que é o jogo padrão New Historic Game, que é começar um jogo histórico Então vai começar aqui desde as temporadas de 1871 até 2019, que é bem legal também E aí futuramente eu vou estar falando aqui desse modo Um novo jogo customizado E eu vou estar falando aqui no vídeo de hoje sobre começar aqui um modo padrão do jogo, beleza? Que é você jogar aqui na temporada atual da MLB, que é a temporada aqui de 2020 Então vamos lá, vou entrar aqui no modo Standard E assim que você entra no modo Standard, aparece essa tela aqui ó Se você quer começar com o Challenge Mod ou você quer começar com o Challenge Mod desativado Se você colocar aqui que quer começar com o Challenge Mod ativo aqui, o que ele vai estar acontecendo? Bom, esse aqui vai estar desativando alguns modos aqui do jogo Por exemplo, se você começar com o Challenge Mod ativo, o modo Comissionário, que é o modo Comissário E o editor de jogo eles vão estar desativados Outra coisa aqui ó, é que as regras da liga e ajuste e configuração também vão estar desativados Você não vai estar conseguindo fazer alguns ajustes na liga Outra coisa é que o controle aqui do ajuste da Inteligência Artificial também vai estar muita coisa desativada Aquela reprodução automática que vai assim até tal data, por exemplo, você quer ir lá e colocar até o dia da abertura E o jogo vai rodando automáticamente até aquela data Esse aqui só vai estar ativo durante a off-season, tá bem? Durante a pré-temporada Você acaba desbloqueando aqui ó, novas conquistas do game, né? Você acaba ganhando alguns troféuzinhos lá por realizar algumas conquistas E as suas realizações aqui do game elas vão estar sendo rastreadas aqui pro seu perfil pessoal aqui no ATP, beleza? Então esse aqui é o modo Challenge, o modo Desafio E eu acabo sempre entrando aqui nesse modo aqui, o modo Challenge, tá bem? Aí vai de cada um, você pode entrar aqui com ele desativado Eu gosto de entrar aqui com ele desativado, beleza? Aí você escolheu, depois que você escolheu aqui A gente vem pra essa tela aqui onde nós vamos escolher as ligas que nós queremos ter aqui no nosso save Então já começa aqui com a Marcada com a Marjorie League Baseball E aqui a gente pode estar escolhendo outras Normalmente aqui eu escolho também a Liga Mexicana, a Liga Cubana, a Liga Japonesa e a Liga Coreana Também as outras eu acabo não entrando aqui Aqui você pode estar marcando essa caixinha aqui ó Se você quiser começar a sua temporada exatamente do dia de hoje, sabe? O jogo vai simular a temporada até o dia de hoje, você vai começar no dia de hoje Normalmente eu gosto de começar aqui no primeiro dia da temporada mesmo Aqui a gente vai escolher um nome pro nosso save Eu vou estar colocando aqui Tutorial, beleza? Então é isso, aqui você escolhe o nome do save Aqui você escolhe as ligas que você quer E aí você vai dar o Start Game Bom, como esse jogo aqui é bem completo Ele tem toda a lista de jogadores da MLB, das ligas menores Todo o histórico das ligas e tudo mais Então ele acaba demorando um pouquinho pra carregar aqui Dependendo da capacidade do seu computador, beleza? Então eu dou aqui o Start Game Ele vai estar começando aqui a carregar então o meu jogo E assim que ele carregar eu volto aqui, beleza? E tá aí então pessoal, depois que o jogo carrega A gente vai levar daqui pra essa página aqui Onde a gente vai criar o nosso gerente, o nosso manager Beleza, então aqui a gente pode estar colocando o nosso nome Colocando aqui HHJJ, qualquer coisa aqui Isso aqui não interfere Só pra você estar criando mesmo o nome do seu personagem A nacionalidade, ela acaba influenciando um pouco durante o jogo É um pouco como? Por exemplo, se a gente escolher aqui um manager que seja de Aruba, por exemplo Então se tiver algum jogador que a gente queira contratar que também é de Aruba Fica mais fácil esse jogador aqui ele querer ir pra um time Onde o gerente ele é de Aruba também Do que pra um outro time onde tem um gerente de outro país, tá bem? Então a nacionalidade, ela acaba influenciando um pouquinho nisso aí E eu vou estar começando aqui com o padrão do jogo, que é americano, tá bem? Aqui a data de nascimento E aqui o seu gênero, tá? Você acaba escolhendo que você vai ser homem e mulher aqui no jogo Tá bem então pessoal? Então desses dados aqui, o único que tem alguma influência mesmo É aqui então a nacionalidade Bom, e aqui a gente pode estar escolhendo aqui Se a gente vai querer ser o gerente geral E o manager, os dois juntos Se a gente vai querer ser só o técnico Ou só o general manager Bom, eu vou estar escolhendo aqui o general manager Que é o que eu sempre começo E eu vou estar fazendo um tutorialzinho aqui Sobre como começar aqui com o general manager, tá? E futuramente eu faço mais um aqui Começando com o manager Cuidando lá das escalações e tudo mais Beleza? Então é isso Aqui eu vou estar escolhendo então com o general manager O general manager vai cuidar aí das contratações Cuidar a parte financeira e outras coisas Aqui embaixo Se a gente não tivesse escolhido o challenge mod Ia estar aparecendo também a opção Se a gente está começando aqui com o modo comissário O modo comissário é uma opção aqui do OATP Que você começa como se você fosse um deus do beisebol Sabe? Você acaba podendo fazer tudo Você controla tudo na liga Você controla a edição dos jogadores Você força negociações Você altera todas as configurações da liga Você pode assumir temporariamente O controle de qualquer gerente De qualquer time Você pode inclusive se tornar o gerente geral Ou o técnico de qualquer time Em tempo integral também, né? Temporariamente ou tempo integral Então você acaba sendo um... Mesmo um deus do beisebol aqui, né? Você acaba controlando todos os aspectos do game E além dessa caixinha Também estaria aparecendo aqui uma caixinha Para você estar marcando Caso você não quisesse ser despedido, né? Porque se você entrar aqui Em qualquer franquia aqui, né? Em qualquer time E você fizer algumas cagadas Ou você não cumprir O que o dono do time lá tem por você Durante aquela temporada O dono do time pode acabar te mandando embora, né? E aí caso você não queira ser demitido Se você queira lá fazer uma brincadeira com o seu time ali Sem o perigo de ser demitido Você marca essa caixinha aqui E aí você não vai ser mais demitido, tá? Só que no challenge mode Não tem nenhum desses dois modos Não tem nenhum modo comissário E nenhum modo para não ser despedido Então a gente vai entrar aqui A gente vai escolher algum time aqui E caso a gente não consiga cumprir Com os objetivos do time A gente vai acabar sendo mandado embora mesmo Para o dono do clube Então vamos lá A gente também pode começar aqui, ó Começar desempregado Só que eu não aconselho isso daqui Caso você queira estar dirigindo aqui Uma das grandes franquias da MLB, né? Porque quando você começa desempregado Você começa como um cara novato E o que acontece? Os donos dos grandes clubes aqui Dos grandes times Eles não vão querer contratar um gerente Nem um gerente geral Que seja novato Inexperiente Que não tenha tido nenhuma experiência no beisebol Então se você começa desempregado Você vai ter que começar lá com as ligas menores Começar dirigindo os times menores da liga Tá bem? Então normalmente se você quiser aqui Começar então dirigindo já um time grande Começa já escolhendo um time aqui então E aqui nós temos, ó Desse lado aqui 15 times da liga americana, né? E aqui nós temos 15 times da liga nacional Então a MLB é dividida nessas duas ligas, né? Liga americana e liga nacional E aqui você pode escolher qualquer um desses times Para começar Então Para a gente estar começando aqui Ou estar podendo explicar bem A gente tem um orçamento bom aqui no início Eu vou estar começando aqui então Com o New York Yanks Porque ele tem o maior orçamento aqui da liga Então vamos começar com ele aqui Aqui você pode estar escolhendo a liga que você começar Todas aquelas ligas que você carregou ali no começo Então aqui nós temos a MLB E aqui nós temos todas as ligas menores Dos Estados Unidos Depois aqui nós temos a liga do Japão A liga Double A aqui do Japão A liga coreana A liga mexicana E a série nacional Então aqui você acaba escolhendo a liga Eu vou começar aqui na margem A liga de beisebol mesmo New York Yanks E é só clicar aqui no Start Game Então eu vou começar aqui no Start Game então E assim que o jogo carregar Eu volto aqui, beleza? Então o pessoal O jogo carregou Estou aqui então na página inicial aqui E vamos lá Então outras coisas que eu vou estar mexendo aqui no jogo Logo que começa É você vir aqui no seu gerente geral Vim aqui no margem options E aqui nós temos algumas coisas sobre o controle que você tem no time Então aqui ó Quem cuida das escalações dos rebatedores E também do gráfico de profundidade aqui E das escalações dos lançadores Por enquanto está sendo o técnico do time Eu estou sendo apenas o gerente geral Então eu posso estar escolhendo aqui ó E eu estar cuidando das escalações também Só que eu não gosto de fazer isso aqui também No outro vídeo aqui eu faço um tutorial De como começar aqui como o manager do time Tá bem? E aí eu já explico mais como funciona isso aqui Por enquanto eu vou estar deixando o controle aqui mesmo Sobre o técnico da IAC E outras coisas aqui A gente não pode estar mexendo nisso aqui São aspectos que o gerente geral que é obrigado a mexer E outras coisas a gente pode estar escolhendo aqui Delegar para o nosso assistente Tá bem? Que aqui o draft de jogadores Para a gente cuidar aqui do orçamento do time O orçamento de scout, desenvolvimento e etc O preço dos ingressos A gente pode estar delegando isso aqui também Isso é que eu não gosto Eu gosto de estar mexendo eu O contrato de amadores internacionais A gente pode estar delegando O contrato e a demissão do pessoal do staff O contrato e a demissão do pessoal aqui das ligas menores A contratação de agentes livres para ligas menores E também a liberação deles A demissão deles A promoção do pessoal aqui das ligas menores Que é meio chatinho Mas eu gosto de estar fazendo isso aqui Que essa promoção aqui é o seguinte Aqui nas ligas menores Se a gente for ver Também tem uma flechinha vermelha aqui Significa que esse jogador aqui Ele não é suficientemente bom Para essa liga que ele está aqui Então ele precisa ser Ele precisa ser rebaixado Para uma liga menor Já tem esses aqui Que estão com a flechinha para cima Está vendo o verdinho Significa que eles são bons demais Para a liga que eles estão E eles precisam estar em uma liga superior Então de vez em quando Eu gosto de fazer isso aqui Pelo menos uma vez por ano Você tem que vir aqui E fazer um gerenciamento Das ligas menores aqui Rebaixar alguns jogadores Subir outros jogadores Para as ligas maiores Então você pode estar delegando Isso aqui então Para o seu assistente Mas eu gosto de estar mexendo Eu nisso aqui Também E se você quiser delegar É aqui que você delega Para ele cuidar aqui da promoção E do rebaixamento aqui Dos jogadores das ligas menores Também Você pode estar colocando aqui Para o seu assistente E para estar cuidando aqui Da escalação das ligas menores Do gráfico de profundidade E também da escalação Dos arremessadores aqui Você pode estar também Você fazendo isso aqui Ou pode estar deixando aqui Para o técnico das ligas menores Que eu gosto de estar deixando Para o técnico Claro Então aqui eu acabo não mexendo Acabo cuidando eu mesmo Dessas coisas Aqui eu deixo para o técnico De direitos menores E quando eu começo Como um general major Porque eu gosto de cuidar Só da parte Que um general major faz mesmo Eu deixo aqui A escalação dos jogadores Do gráfico de profundidade Aqui para o técnico do time Tá bem então E aqui vai de cada um E você acaba escolhendo O que você quiser Então beleza Agora eu vou mostrar aqui Outra coisa Que eu mexo aqui Nas opções do jogo Que são as seguintes Aqui nas opções do jogo Nós temos aqui O rate atual do jogador A gente pode estar deixando Ele de 20 a 80 Que normalmente É o padrão aqui Dos jogos de beisebol Só que eu estou mais acostumado Aqui vir de 1 a 100 Então eu gosto de estar deixando Aqui de 1 a 100 Tanto o rating Quanto o potencial Quanto aqui Outras escalas de rating Do jogador E o que é esse rating aqui Vou estar mostrando aqui Deixa eu ir aqui para o time Vou pegar aqui Um jogador qualquer Aquilo que eu escolhi De 1 a 100 É esse rating deles aqui também Então aqui Ele vai estar colocando para mim O rating desse jogador aqui De 1 até 100 no máximo Se a gente deixar de 20 a 80 Ele vai estar aqui De 20 até 80 Mas eu acabo me confundindo um pouco Eu gosto de deixar de 1 a 100 aqui Então isso aqui também vai de cada um Se você quiser Você pode estar deixando aqui De 1 a 5 De 2 a 8 De 1 a 10 De 1 a 20 De 20 a 80 De 1 a 100 Tem várias escalas aqui Você pode estar escolhendo A que melhor você se adapta aqui Eu gosto deixando aqui De 1 a 100 Outra coisa aqui É o overall rating Deixa eu estar mostrando aqui de novo Está vendo aqui que o overall E o potencial do jogador Está mostrando com estrelinhas Então com estrelinhas O que é o negócio? Bom, aqui esse aqui Tem 4 estrelas de overall Só que tem muitos jogadores Que também tem 4 estrelas de overall E fica difícil saber Bom, 4 estrelas Mas qual que é melhor? Esse que tem 4 estrelas Ou aquele outro tem 4 estrelas? Não é? Então aqui Em vez de estar deixando em estrelas Eu gosto de estar deixando o overall Indo aqui em valores numéricos De 20 a 80 Que eu acho que fica mais preciso Eu consigo ver melhor O potencial e o rating desse jogador Então tanto aqui Para o overall Quanto para o potencial Eu deixo aqui Na forma numérica De 20 até 80 Está vendo que ele vai ficar assim Não vai ficar mais com estrelinhas Está vendo? Vai ficar com números E aí fica muito mais fácil Você visualizar aqui Que esse jogador aqui Por exemplo Ele tem o overall de 68 Esse aqui tem o overall de 61 Esse aqui tem o overall de 50 49 Esse aqui tem o overall de 59 Provavelmente eles estariam ali Com 3 estrelas Aí com as estrelas Não tem que saber que esse aqui Ele é um pouquinho melhor Que esse daqui Está vendo? Porque os 2 têm 3 estrelas Mas com o número aqui Você consegue ver que esse aqui É um pouquinho melhor que esse Está vendo? Esse aqui tem o overall 50 Esse aqui tem o overall 49 Está vendo? Então o potencial 52 Que é o potencial 49 Provavelmente nas estrelas Ele não está com a mesma quantidade de estrelas Acho que 3 estrelas Para cada uma aqui também Então aqui com o número Eu consigo ter uma ideia muito melhor Do potencial do overall do jogador Então eu gosto de estar deixando Essa opção aqui Com esses valores De 20 até 80 Mas aqui vai de cada um Se você gostar das estrelas Deixa ele nas estrelas Aqui a gente vai estar deixando aqui Quanto que a gente quer Que o jogo salve automaticamente A cada ano A cada mês A cada semana Ou diariamente Eu gosto de estar deixando aqui Ou a cada semana Ou a cada mês Para não acontecer Do jogo crashar E eu perder o que o Jeff tinha feito Ou você pode também Estar vindo manualmente aqui E salvando o game Aqui na tela do file Está bem? Então aqui você acaba escolhendo O save automático Do game E beleza Aqui é isso que eu mexo Aqui você pode estar mudando A moeda Para outro tipo de moeda Eu quase estou deixando O dólar mesmo Acho que fica mais real Então aqui em play Em festigente Pode estar decidindo Se a gente quer que o jogo Crie algumas fotos Para os jogadores E para o pessoal Da parte técnica também Então aqui em player pictures Está em none A gente pode decidir aqui All players Que ele vai estar criando aqui Algumas fotos Para todos os jogadores da liga Eu gosto de estar deixando aqui Que daí eu gosto de estar entrando No perfil E ter lá uma fotinha Para estar me baseando Mesmo que não seja o jogador real E às vezes nem é baseado No jogador real Mas é bom ter a fotinha ali do lado Eu gosto de estar deixando aqui A play pictures Para todos os jogadores E também aqui A coach pictures Que é para o pessoal do staff Todos eles também aqui Está no fictional no pictures E esse aqui coloca para todos os técnicos Olheiros e managers Então está aí Ele está criando então Fotos fictícias aqui Para todos os jogadores E todos os pessoal dos staffs também Então esse aqui eu gosto de estar mexendo E beleza Agora aqui na league settings Eu gosto de estar vindo aqui Eu gosto de estar vindo aqui Nas regras E outra coisa que eu gosto de estar colocando aqui também É deixar ativado esse aqui Que é Você está utilizando também As escolhas do draft Nas negociações Tá bem? O que acontece? Se no final do ano Aquele seu jogador Que é um dos estrelas do seu time Só que você sabe que Para renovar o próximo ano Ele vai cobrar muito caro E é um cara que ele vai estar saindo Como agente livre Então ele vai estar disponível Para qualquer outro time contratar ele E vamos supor que um outro time Contrate esse jogador seu Como agente livre Você acaba ganhando Daí uma escolha no draft Daquele time que contratou O seu jogador Tá bem? No próximo ano Além da escolha do draft Que você já tinha Você acaba ganhando uma escolha a mais Na primeira escolha do draft Daquele time que contratou O seu jogador Então eu gosto de estar ativando isso aqui Eu acho que também dá Para fazer Negociações Utilizando aqui As escolhas do draft Mas o mais é isso mesmo É você acabar tendo Essa segurança De que se você perder Algum jogador Para agente livre Você acaba ganhando uma escolha a mais No draft lá Tá bem? Então E beleza Aqui das opções Era isso que eu queria mostrar E outra coisa Quando a gente começa Qualquer jogo aqui no OTP A gente sempre começa Um dia antes De começar a temporada E isso quer dizer o seguinte Você tem que já mexer aqui Na parte Dos orçamentos No dia que você entra aqui Se você já colocar aqui Para continuar Se passar um dia Você já não consegue mais mexer Nesses orçamentos aqui Porque os orçamentos do time Você só consegue mexer Na off-season Tá? Começou a temporada Eles ficam todos bloqueados Exceto aqui O valor do ticket Do ingresso, né? Mas todos os outros orçamentos aqui Eles vão ficar bloqueados Então é preciso você mexer aqui No dia que você entra aqui No game Sem passar nenhum dia Tá bem? Então aqui O New York Youngs Ele tem o melhor orçamento Da liga Ele também tem a maior folha De pagamento aqui Da liga Dos jogadores E ainda sobrou grana Que a gente pode estar investindo Em outras áreas do jogo Então esse dinheiro Aqui para agentes livres É o dinheiro Que você pode estar investindo Para contratar jogadores livres Só que é uma grana Que você pode estar investindo Aqui também Em alguns orçamentos Aqui do time Por exemplo Desenvolvimento de jogadores Então olha só Dos orçamentos Para a gente estar investindo O principal É o dinheiro aqui Para o desenvolvimento de jogadores Tá? Coloque o máximo Que você conseguir Nesse orçamento aqui Porque esse orçamento aqui Vai ser o orçamento Que a gente vai estar utilizando Para estar desenvolvendo Os jogadores Que são aqui As nossas principais Promessas do nosso time Por exemplo Esse trade emperor Então a gente vai estar Utilizando aquela grana ali Para estar fazendo ele Chegar no potencial dele E muitas vezes Esse potencial aqui É aumentando O potencial desse jogador aqui Tá vendo? Então eu já comecei Alguns saves Reduzi esse orçamento Aqui do desenvolvimento de jogadores E os jogadores Em vez de melhorar Eles acabam regredindo muito Então começar aqui Com o orçamento alto Você garante que os jogadores Vão estar cada vez Melhorando mais Isso aqui Então dos orçamentos Acho que é o principal Então se você tiver dinheiro Coloca o máximo Que você puder aqui Aqui a gente tem A base da liga A média que a liga gasta Com o desenvolvimento Então sempre colocar Acima desse dinheiro aqui Então como o New York Times Tem um orçamento muito grande A gente pode estar colocando Aqui muito dinheiro E que quanto mais você colocar Mais você vai estar garantindo Aqui o desenvolvimento Dos seus jogadores Outro orçamento aqui É o orçamento do draft E o orçamento do draft Eu posso estar fazendo Um vídeo futuramente Só falando do draft Mas uma dica Que eu posso dar aqui Sobre o draft É a seguinte Esse orçamento aqui Ele é para pagar Bônus de contratação De jogadores Então quando você for Contratar lá no draft Não contrata jogadores Do high school Contratar jogadores Do ensino médio Contrata preferencialmente Jogadores do college Que é o pessoal da faculdade Por quê? Eu vou estar falando aqui Do scout do jogo Mas eu vou estar adiantando Já aqui O scout desse jogo aqui Ele é baseado Na idade do jogador Então quanto mais velho O jogador é Mais chance O seu goleiro tem De acertar Na previsão daquele jogador Então quando você pega Um jogador do high school Que ele tem lá Entre 16 e 18 anos Então é um jogador Muito novo O seu goleiro Vai ter dificuldade Para definir realmente O potencial daquele jogador E às vezes Ele está definindo Com um potencial alto Mas ele pode acabar Se enganando E aquele jogador Não tem um potencial Tão alto quanto ele achava E se acabar errando mais Um jogador já do college Da faculdade Ele vai ter lá Entre 21 e 24 anos Então fica muito mais fácil O seu goleiro acertar Na previsão Do potencial daquele jogador Outra coisa também É que o pessoal do high school Ele acaba cobrando Um bônus De contratação Muito alto Foi um prospecto Número 1 Um prospecto muito bom Ele vai estar cobrando 9, 10 milhões de dólares Só para você assinar Com ele Então acaba cobrando Bônus muito altos Enquanto o pessoal do college Se for um cara Muito, muito, muito bom Do college Da faculdade Ele cobra ali Um bônus de contratação Entre 1 milhão 2 milhões Na média Eles vão cobrar ali Cento e poucos mil dólares De bônus de contratação Então você acaba gastando menos Acaba conseguindo jogadores melhores E com mais chances De o seu goleiro Estar acertando O potencial do jogador Tá bem? Eu vou estar fazendo um vídeo Então falando melhor Sobre o draft Mais pra frente Mas aqui a dica Que eu posso deixar Aqui por enquanto é essa Priorize jogadores do college E aqui Esse orçamento aqui Do draft É esse orçamento Que você vai estar usando Para bônus de contratação Tá? Então você está Reestruturando seu time Você vai concentrar Bastante na base Que é reformular a base Do seu time Coloca um orçamento maior Aqui então Dependendo das suas escolhas Do draft também Na sua posição Na escolha do draft E é isso aí Então esse orçamento Aqui é pra isso Mas prioritariamente aqui Coloque o máximo de dinheiro Que você puder aqui No desenvolvimento de jogadores Esse outro orçamento Aqui ó Ele é um orçamento Para amadores internacionais Também Que é pra contratação De amadores internacionais Então a gente vai ter Um draft de amadores Internacionais também E aqui é pra pagar O bônus de contratação Desses jogadores internacionais Beleza? Então aqui são Os orçamentos Você define Os orçamentos aqui No dia que você Entra aqui no game Sem passar nenhum dia Porque durante a temporada Você não vai estar Mais podendo mexer Nesses orçamentos aqui Aqui no scout Que é o nosso olheiro A gente também tem Um orçamento pra definir Então esse orçamento Aqui é o orçamento Do nosso olheiro O jogo não mostra O jogo só mostra aqui O diretor de scout O diretor dos olheiros Só que Roda no jogo Que a gente não consegue ver Mas é como se o olheiro Tivesse uma equipe de olheiros Tá bem? O diretor de olheiros Tivesse uma equipe de olheiros E essa grana aqui É pra pagar O salário dessa equipe De olheiros Do nosso diretor de olheiros Paga a viagem dos olheiros Pra observar os jogadores Paga também Outras despesas administrativas Só que isso é tudo coisa Que a gente não tem controle Aqui no jogo A gente nem vê isso acontecendo Mas roda na base Do jogo aqui Tá bem? Então cada diretor de scout Aqui ele tem a sua equipe E esse orçamento aqui É pra pagar isso aí Pagar as viagens E tudo mais E olha só O salário que esse diretor De olheiros aqui Ele cobra O salário dele 758 mil dólares por ano Esse salário aqui Ele não entra Nesse orçamento aqui Esse orçamento aqui É só pagar a equipe dele E pagar as viagens E outras coisas Esse dinheiro aqui Ele entra na folha de pagamento Dos staffs do clube Que entra aqui Na folha de pagamento pessoal Então não se preocupe Que esse dinheiro aqui Ele não vai estar sendo deduzido Desse valor Desse orçamento aqui Então tá Definido esse orçamento Você vai colocar Quanto mais dinheiro aqui melhor Porque você vai ter Uma melhor precisão Aqui dos seus olheiros Depois que você definiu isso aqui Nós temos outras coisas Que a gente tem que definir Sobre esse orçamento Que é por exemplo Quanto esse orçamento aqui Você quer dedicar As ligas maiores Do jogo Isso vai depender muito Também da sua estratégia No jogo Você por exemplo O Youngs É um time com funcionamento Muito grande Você quer ficar contratando Estrelas do jogo Que vão cobrar muito dinheiro Então investe bastante Aqui nas ligas maiores Você vai estar conseguindo Ter aqui Uma precisão muito maior De seu olheiro Nas ligas maiores Agora se você quer Contratar mais jogadores Aqui Do time menores Jogadores que ainda não Jogaram Nas ligas maiores Jogadores de revelações Aqui Aumenta então O seu orçamento Nas ligas menores Para pesquisa Aqui dos amadores E também no scout De internacionais Tá bem Então isso aqui Vai mudar sua estratégia Defina aqui o orçamento Quanto maior for o orçamento Para essa área aqui Mais precisão Terá o seu olheiro Tá bem Mas não depende apenas Do dinheiro Depende de outras coisas Que eu vou estar falando Mas o dinheiro É uma das partes aqui Então aqui você vai definir Sua estratégia de observação Aqui na liga Tá bem Em quais áreas Você quer que seu olheiro Se concentre mais Você vai estar colocando Aqui um maior orçamento Para ele Bom pessoal E esse scout Internacional aqui Ele acaba oferecendo A oportunidade Do seu olheiro Ele está indo Para outros países E ele acaba descobrindo Um jogador Que os outros times Ainda não perceberam Tá Um jogador que está ali Escondido E ele vai trazer Essa informação para você E você tem a chance De estar assinando Com esse jogador Antes de qualquer outro time Normalmente é um jogador Que tem um potencial bom Um jogador que tem um overall bom Tá bem Então é interessante Estar deixando um certo orçamento Para os scouts Internacionais Por causa disso Porque você pode estar Descobrindo aqui Algumas revelações Internacionais aqui Antes de outros times Tá Isso pode não acontecer Mas é uma possibilidade O seu olheiro Ele pode estar encontrando Aqui então Esse jogador escondido Beleza pessoal Então aqui a gente tem Esse orçamento E tem esses orçamentos Secundários Aqui que a gente vai estar definindo E aqui você define Conforme você Achar melhor Tá Sem essa barrinha deslizante Aqui você vai definindo O orçamento Beleza então Bom pessoal Só que a precisão Aqui do nosso Olheiro aqui Ele não define Não depende apenas Do quanto dinheiro Você gasta aqui Ele depende também Da qualidade Desse olheiro aqui Tá bem Então eu vou dar uma olhada Aqui no pessoal Aqui do staff E vou estar dando uma olhada Aqui então Na qualidade do nosso Diretor de olheiro Aqui no pessoal Você tem todos Os pessoal do staff Tanto do time principal Quanto dos times menores Da liga E aí o que acontece Esses outros aqui O técnico aqui De arremessamentos O técnico de rebatidas Esse pessoal aqui Você vai definir um pouco A sua estratégia Com o time como um todo Porque tá vendo Que esse técnico aqui De rebatidas Ele tá aqui Com foco Em potência Então ele vai estar Treinando os jogadores Pra dar aquela rebatida forte Tentando aqui Um home run Tá bem Se você é um jogador Que gosta desse tipo De jogada Que gosta de home runs No seu time Então você vai estar Colocando aqui um técnico Então com foco Em rebatidas potentes Pra estar aumentando Isso no seu time Nós temos aqui Um técnico De lançamento Com foco também Em arremessadores potentes Aquele arremessador Que vai lançar aquele canhão A mais de 160km por hora Então aqui também Tá um foco Também nesse tipo De jogador Se você gosta De jogador Você vai estar colocando Esse tipo de técnico Ali na lista de pessoal Tem vários estilos Vários focos Dos técnicos E você acaba escolhendo Aqui um que se Harmoniza mais Com a estratégia Que você quer colocar Pro seu time Tá bem Então você acaba defendendo isso Se você não gosta Do estilo desse técnico Aqui Você pode estar Demitindo ele aqui Então e estar contratando Um que tem o foco Que você quer Beleza Aqui na reputação dele Não é tão interessante A não ser Que seja por exemplo Um cara que tenha 20 anos de experiência E tenha uma reputação Fraca Isso quer dizer que Apesar dele ter Bastante experiência Ele não tá conseguindo Resultados na área dele O que é ruim Mas se for um cara novo Ali tipo uns 2, 3 anos Que ele trabalha na área E ele tiver uma reputação Fraca É de se esperar Porque ele é um cara novo Então você pode estar Escolhendo um Mesmo ele com uma reputação Baixa No foco que você quer Que ele pode estar Acabando aumentando A reputação dele aqui No seu time Conforme o time for ganhando Chegando em playoffs E ganhando jogos Ok Então aqui é isso Mas do pessoal do staff O mais importante É o diretor de scout Que eu tava falando ali Então o diretor de scout aqui Que é o Diamond Open Air A gente vai olhar aqui A habilidade dele Em scout de amadores Que é o pessoal lá do draft Cada parte daquela lista Deslizante lá Pra definir os orçamentos Estão aqui também Nas habilidades do oleiro Tá bem? Então esse oleiro aqui Ele é bom aqui Em observar as ligas maiores Ele é bom Pra observar aqui As ligas menores Ele é excelente Aqui nas ligas No scout internacional E excelente aqui No scout de amadores Tá bem? Então o que que define mais? Essa habilidade do oleiro aqui Ela é mais importante Do que o orçamento Que a gente definiu ali Esse orçamento Que a gente definiu aqui Ele entra de forma secundária Vamos dizer assim A habilidade do oleiro É muito mais importante Então mesmo que você coloque aqui Um orçamento muito grande Pro seu oleiro Se ele tiver aquelas habilidades Ali como eu falei Fracas Ele vai acabar tendo Uma precisão muito menor Do que por exemplo Um time que tem um orçamento menor Só que tem um oleiro Muito bom naquelas áreas Ele vai acabar tendo Uma precisão maior Então vem primeiro aqui A habilidade do oleiro E de forma secundária Vem o orçamento Que você coloca Se você tiver um oleiro Muito, muito bom Quanto mais de orçamento Você colocar pra ele Claro que ele vai conseguir Ter mais precisão E melhor vai ser O scout dele Então aqui no pessoal Nesse caso aqui Esse cara aqui não é tão bom Então provavelmente Eu estaria demitindo ele E contratando um oleiro Que fosse melhor do que ele Nas áreas que eu quero E aí todo oleiro Ele também tem um foco Tá vendo que esse aqui Tem um foco muito grande Aqui nas ferramentas E o que acontece pessoal O que é esse foco nas ferramentas Nós temos aqui Os oleiros que tem o foco Nas habilidades E tem os oleiros que tem o foco Nas ferramentas Esses oleiros que tem o foco Nas ferramentas São oleiros que eles conseguem Encontrar mais super estrelas Potenciais aqui Pro nosso time Quando o oleiro Ele tem o foco Em habilidades Ele acaba encontrando Mais jogadores assim Muito bons pra liga Então dê preferência A oleiros Que tem esse foco aqui A favor das ferramentas Que aí a chance De ele estar encontrando Uma super estrela É muito maior E claro né Não só isso Você estava olhando também aqui As habilidades dele aqui Quanto melhor elas forem Melhor vai ser o scout Desse oleiro aqui Só que tem que tomar cuidado Aqui ao demitir O diretor scout Você tem que demitir Ele aqui no começo Mas depois Tente manter o máximo possível O seu diretor Por que? Eu não disse que o diretor Ele tem uma equipe De oleiros Que a gente não aparece Pra gente Mas é como se o jogo Ele roda a partir disso Ele tem uma equipe De oleiros Que vai fazer o scout Junto com ele E quando você demite Esse oleiro aqui É como se demitisse Toda a equipe dele O oleiro novo Que você contratar Vai trazer uma equipe nova Dele E essa equipe nova Do oleiro Ela vai demorar um tempo Até você conseguir ter A precisão Nas observações de novo Também Porque a precisão Do scout no jogador Ela depende de alguns fatores Eu vou estar falando Desses fatores aqui então Deixa eu ver aqui No jogador então Tá aqui ó Tá vendo que a precisão Do scout Ela tá mediana Isso porque a gente Tá começando aqui O jogo agora né Conforme eu vou Mantendo aquele oleiro E vai passando O tempo Essa precisão aqui Ela vai aumentando Tá? Ela é Quanto mais tempo Um oleiro observar O jogador Maior será a precisão Sobre esse jogador Então quando você Demite a sua direção De scout lá Ele vai demitir Todos os oleiros Pra começar tudo de novo Então você vai começar Se você tava já Com uma observação Avançada Sobre seus jogadores Ela vai reduzir de novo Você não vai conseguir Mais ter uma precisão Tão boa Durante um certo tempo Por isso que a gente Tem que pensar bem Não fica demitindo Todo ano Seus oleiros Mantenha o máximo Possível Seus oleiros Quanto mais tempo No time Maior será a precisão Então o roleiro Aqui no jogo Ele observa os jogadores Em alguns pontos Do jogo Ele vai observar O jogador No primeiro dia Do treinamento Da primavera Quando ele faz A primeira observação Dos jogadores Ele vai fazer Uma observação Também No dia da abertura Que é o primeiro dia Da temporada De jogo Ele vai fazer Uma observação No primeiro dia Do off-season Que é quando acabar A temporada E começar o primeiro dia Da pré-temporada Ele vai fazer a observação E ele faz uma observação Também Aleatória Com intervalo De alguns meses Entre esses dias Que eu falei aqui Então nesses dias Específicos É quando o seu oleiro Vai estar fazendo As observações Então se você Mantém o seu oleiro Quanto mais tempo Ele estiver no seu time Mais observações Ele vai ter feito O seu jogador E mais preciso Será a observação dele Então esse é um dos fatores Só que a precisão Ela também é bem complexa Esse jogo aqui Todo é bem complexo Então não é só isso aqui Então para você conseguir Ter a maior precisão De jogadores Depende de alguns fatores Então depende também Da habilidade Da classificação Do seu oleiro Quanto maior for a habilidade Do seu oleiro Melhor será a precisão Como eu disse A idade do jogador Influencia na precisão Do oleiro Tá bem? Então quanto mais velho For o seu jogador Mais preciso Será o seu scout Do seu oleiro Mais precisão Ele vai ter Na capa No potencial Do seu jogador E também no overall De ele atual Quanto mais novo Esse jogador aqui Mais impreciso Será o scout Desse oleiro Aqui Tá bem? Outra coisa Que define aqui É o que eu disse Quantas vezes A sua equipe de oleiros Observou esse jogador Como eu disse Ele observa o jogador Nesses dias Que eu tinha falado Aqui Então quanto mais Observações Ele já fez Sobre esse jogador Mais preciso Também será O scout dele Então outra coisa Que aumenta A precisão Do scout É se esse jogador Aqui ele está Na sua organização Ou não Se esse jogador Aqui estiver Na sua organização Tanto no time Principal Quanto nas ligas Menores Também vai aumentar A precisão Do oleiro Se ele estiver Numa outra organização Num outro time A precisão Vai ser um pouco Menor Então é isso pessoal Quanto mais tempo Então se manter A sua equipe de oleiros Melhor será a precisão Dessa equipe E também Quanto maior for o orçamento Que você deixar Para o oleiro Quanto maior o orçamento Seja que é para o oleiro Também maior será A precisão dele Tá bem? Então é isso pessoal Essa foi então Algumas coisas Que eu separei aqui Para falar no jogo Para vocês E como eu disse Esse jogo aqui É bem complexo Tem muita coisa Para falar sobre eles Esse aqui foi só um pouquinho Sobre o jogo Então é isso Se você gostou aqui Deixe seu gostei aí embaixo Se inscreva no canal Se você não for inscrito E também comente aí Se você quiser Mais vídeos tutoriais Como esse daqui Tá bem? Então é isso pessoal Até nosso próximo vídeo Então Fui